Hoje eu vou pra escola. Os meus pais me colocaram nessa escola. Ela é muito bonita. É o meu primeiro dia de aula. Aqui na frente da escola já tem a minha coleguinha. Eu vou tentar fazer amizade com ela. Oi, oi, quem é você? Oi, sabia que eu trouxe uma cachorro pra primeiro dia de aula? Cachorro? Que legal, me mostra ele. Você realmente quer? Sim, eu quero. Tá bom, vou lá atrás pegar. Quem será que é essa minha colega? Eu não perguntei o nome dela. Vocês sabem? Se vocês sabem, diga aí nos comentários. Olha aqui o meu pet. Me mostra, me mostra o seu cachorrinho. É esse? É. Ele é meio estranho. Ai, a mãozinha. Ah, não. Não, a mãozinha me matou. Ah, eu tô com muito medo. Ela me deu o maior susto da minha vida. Eu não vou voltar pra essa escola, não. Eu fiquei com muito medo e por isso agora eu preciso me vingar dela. E eu vou assustar a Vandinha de sete jeitos diferentes. Deixa o like e se inscrevam pra Vandinha ficar com muito medo. Eu devia estar na aula, mas eu tô aqui de fora espiando o que a Vandinha tá fazendo lá dentro. Eu tenho muito medo dessa escola. Pra lá eu não volto mais. Eu acho que eu vou deixar tudo de noite pra Vandinha começar a ficar assustada. Quando ela sair da escola, eu vou mudar todo o chão e deixar todo o chão escuro. Eu acho que assim a Vandinha vai ficar com muito medo. Nossa, aquilo é chato. Eu vou embora, eu não gritava mais aquilo. De noite, eu amo a noite. Eu vou tocar violino. Peraí, eu deixei de noite e ela não se assustou, não funcionou. Ela falou que ia tocar violino. Ah, eu já sei. Talvez é o chão. O chão ainda tá de grama, tá verde. E eu vou mudar pra algo que dá mais medo. É só usar esse comando que tá aqui e olha só. Ah, agora ficou tudo muito mais assustador. O chão ficou preto? Que incrível. Eu adoro quem fez isso. Vamos observar como é que tá a Vandinha. Ela tava saindo da escola. Nossa, ficou de noite. O chão ficou todo preto. Isso é algum tipo de sonho? E ela tá muito feliz. Ela gostou. Ela gostou da modificação que eu fiz no mapa. Ela era pra ficar estirada. Será que ela vai virar lava? Só isso pra completar o meu sonho. E ela ainda quer que o rio vire lava. Ah, não. Não tá dando certo. Eu já sei. Eu preciso me transformar em um monstro. Aí eu vou dar o maior susto da vida da Vandinha. Nossa, eu tô tão feliz que eu vou ir pra casa. Finalmente eu vou sair da sua escola chata. A Vandinha tá indo pra casa. Ela até largou vários diamantes aqui de tão feliz que ela ficou. Pelo menos funcionou pra conseguir alguns diamantes. Mas agora eu vou até a casa dela e eu vou me transformar em um monstro assustador. Eu vou ser esse demorador de cérebros. Ela vai ficar com muito medo. Nossa, aqui o chão tá verde. Bem que dizem que felicidade de pobre dura pouco. Essa ali é a casa da Vandinha. É, ela entrou lá. E eu vou entrar também pra assustar muito ela. Eu preciso observar pelo lado de fora o que tá acontecendo lá dentro. Eu não consigo enxergar através das janelas. Que estranho. Por que não dá pra enxergar por aqui? Vamos tentar vir pela porta então. Ah, eu não passo. Eu sou muito grande. Eu vou ter que quebrar toda a parede da casa dela. Tô quebrando a minha casa, nossa. Que cachorrinho bonitinho. Você quer carne? Você quer? Ah, ah. Ela era pra estar assustada. Que bom garoto. Que bom garoto. Não vou voltar a se assustar. Ela tá me dando carne. Bom garoto. Eu não sou bom garoto. Eu vou bater nela. Ai, nossa, você é meio agressivo, né? O que que eu vou, garoto? Quem que é? Não, não. Não tá dando certo. Ela não tá com medo. Vem cá, você quer morar comigo? Vem cá. Olha só que legal que tem aqui dentro. Eu quero morar com ela. Vou embora. Eu vou trocar de monstro. Rápido, rápido. Troca de monstro. Cachorrinho. Meu cachorrinho foi embora. Eu vou voltar a dormir. Eu vou virar esse outro monstro aqui. É uma mulher com várias cabeças. Esse aqui não parece cachorrinho. Esse aqui eu acho que ela vai se assustar. Bú. Se assusta. Mas eu tô meio estranha. O quê? Ela me chamou de mãe. Mamãe, eu falei pra você parar e te ir pra aqui em um lugar de magia, tá? Vai tomar passão de cura, vai. Deixa eu dormir. Não ficou com medo. Não ficou com medo. Isso não funciona. A Vandinha não tem medo de monstro nenhum. Esse aqui não tem como não ter medo desse. Esse é tão grande que eu nem consigo entrar na casa dela. Ela vai ter que vir no quintal. Cadê meu cachorrinho? Cadê? É cachorrinho. Ah, nossa, aí o... O pônei. Que pônei? Eu não sou pônei. Eu não sou pônei. É pra ser assustador. Que fofo. Eu quero. Eu vou pedir pra minha mãe. Mãe, eu posso ficar com esse pônei? Ah, que laiva. Ela não tem medo de monstro. Eu preciso pensar outro jeito de assustar a Vandinha. Tudo do mesmo jeito que ela me assustou antes. Não, eu não quero mais saber de monstros. Os monstros não estão dando certo. E também esse negócio de deixar de noite. Ela não ficou nada assustada com a noite. Eu vou usar um comando pra deixar de dia. Agora tá de dia. Pelo menos isso vai incomodar um pouco ela. Tá. Volto a ficar de dia. Ah, esperava mais, né? Mas enfim, o dia tá bonito hoje. O dia tá bonito hoje. Mas ele não vai ficar bonito por muito tempo. Porque eu vou explodir a casa da Vandinha. Aí eu vou encher a casa dela de TNT. Essa vingança vai ser incrível. Vamos aproveitar que ela saiu de casa e foi fazer sei lá o que na rua. E vamos encher a casa dela de TNTs. Aqui é o lugar onde ela dorme e tudo. Vamos colocar TNT por tudo. E agora que tá tudo cheio de TNTs, eu guardei algumas pra se eu precisar usar mais. Eu vou ativar as TNTs e vou sair correndo dessa casa. Vamos embora, corre. O que barulho é esse? Minha casa tá explodindo. Que lindo, fogo de artifício. Ha, ha, ha. Quebrou toda a casa. Vamos ver se a Vandinha agora tá com medo. Tá com medo da casa dela explodida. Tá lindo. Minha mãe vai adorar. Como assim lindo? Ela tá achando bonito. A casa tá toda destruída. Eu nunca vi isso. Os fogos de artifício foram incríveis. Minha mãe vai adorar saber disso. Não funcionou também e eu não consegui fazer ela ficar brava com a explosão na casa dela. Eu ia explodir o resto da casa ainda com as outras TNTs que eu tenho. Mas eu acho que eu vou fazer uma coisa melhor. Ela tem aquela mãozinha. Eu vou tentar capturar aquela mãozinha. A Vandinha agora desceu na caverna e tá pegando diamantes. Eu segui ela sem ela me ver. Ela levou a mãozinha junto porque a mãozinha consegue rastrear os diamantes. Tá bom, mãozinha. Vem procurar diamantes pra mim. Senão você não vai ganhar seu hidratante pra mão. Vai lá, agora. Eu acho que eu vou me disfarçar de monstro e tentar pegar essa mãozinha pra mim. Se eu for como eu mesmo, a mãozinha vai me matar, que nem ela fez antes. Eu vou me transformar, então, nessa criatura aqui que eu não sei o que é isso. Mas ele me dá um pouco de medo. E agora eu vou chegar perto da mãozinha. Oi, mãozinha. Oi. Você vai ser minha amiga, né? Não vai me atacar porque eu sou um monstrinho. Um monstrinho feio e horroroso que nem você. Ela tá rosnando. Quando eu chego perto, ela parece ficar meio braba. Não, volta aqui, mãozinha. Volta aqui. Fica aqui perto. Eu tenho que pegar ela. Coragem. Peguei ela na mão e ela não tá me atacando. Eu vou agora levar essa mãozinha embora e vou jogar ela na lava. Eu posso até voltar a ser eu, porque agora que eu já tenho ela na mão, ela não consegue me atacar. Ah, mas eu tava pensando. Lava não é uma boa. Ela não tem medo de lava. Tá bom, eu tô voltando. Agora eu vou ver se a mãozinha já conseguiu achar alguns diamantes, né? Mãozinha? Cadê ela? Mãozinha. Vamos tentar primeiro jogar ela na lava. Só pra testar e ver o que que acontece. Joguei. Ah, tá queimando. Funciona. Funciona mesmo. Mas se na lava ela leva dano, será que na água ela também leva dano? Vamos testar se ela leva dano aqui na água. Vai, mãozinha. Na água ela não leva dano. Vou levar de volta pra lava. O que que você tá fazendo, Atos? Ah, você levou a mãozinha pra se refrescar. Que fofa. Obrigada. Eu ia fazer isso já. Não, não. Eu queria fazer alguma maldade. Quer dizer, é isso. Eu levei ela pra se refrescar, sim. Pega ela de volta. Eu já tô indo embora. Ah, você deve ter jogado ela na lava. Ela ainda pediu pra eu jogar a mãozinha na lava. Eu acho que a mãozinha gosta de ser jogada na lava. Que raiva. Eu já sei. Eu vou jogar essa mãozinha no void. É o único jeito. Eu tenho que pegar ela. Agora eu me disfarcei de palhaço. Eu vou lá pegar a mãozinha de novo. Só vamos... Aí, de novo eu tô passando pela Wandinha. O palhaço do mal. Que bonitinho. Você tava numa festa? Eu nunca vi alguém achar esse palhaço bonitinho. Geralmente assusta o Cadres e o Naro com ele. Geralmente tá achando bonitinho. Eu só andoço com você porque eu tenho que pegar de noite. Até mais. Vai lá pegar os diamantes. Eu vou pegar essa mãozinha e jogar no void. Aí, encontrei ela. Vou pegar. E agora eu vou levar essa mãozinha até o void. Deu. Eu trouxe ela até aqui. E eu fiz um buraco até lá pra baixo. Que vai pro void. Agora eu vou fazer essa mãozinha pular lá no void. Ó a mãozinha. Vai lá pegar aqueles diamantes. Vai lá. Vai lá. Ela pulou. E o quê? Vocês viram isso? Ela voou e saiu andando. Não deu certo. Eu não consegui jogar ela no void. Acho que não funcionou. A mãozinha não caiu no void, não. Ela ainda tá viva. Ela veio ali. Ela apareceu aqui na frente. Como assim ela cavou? Aí agora ela tá me atacando. Eu morri. A mãozinha ficou muito brava comigo. Não funcionou. Não consegui pegar a mãozinha da Vandinha. E muito menos jogar ela no void. Ou na lava. Ou na água. Então eu voltei pra escola. Aí a mãozinha tá ali na frente. A mãozinha tá ali na frente. Mas eu percebi que essa é uma escola muito vazia. A Vandinha não tem colegas nessa escola. Ela ia ter. Eu só que ela me assustou. Eu acho que ela assustou também os outros colegas. Então agora... Ai, 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 eu vou colocar essa mulher fantasma aqui. Que quando chega perto, ela dá um susto. Vamos colocar várias dessas fantasmas. Vocês ouviram o barulho que ela fez quando eu cheguei perto? Isso me dá muito medo. A Vandinha provavelmente também vai ter medo dessas fantasmas. Pra melhorar as coisas, eu ainda vou colocar uma caixinha de surpresas logo na entrada da escola. Essa caixinha vai dar um susto na Vandinha. Vai cair raios e ela vai ficar muito assustada. Vamos ficar aqui atrás da árvore só vendo. Nossa, voltando pra aquela rola chata. Olha, eu tenho colegas novas. Caraca, você é muito linda. Eu adorei esse vestido. Peraí, não funcionou? Ela não se assustou com as meninas lá na frente. Ah, mas agora a caixinha de surpresa vai funcionar. Uma caixinha? Olha ali, ela ativou a caixinha e tá tocando uma música. Mas essa é a parte legal. Ai, que música chata. Como é que eu paro isso? Para a música, que horrível. Não, 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 não. Ela não gosta da música. A música era pra ser a parte legal. Ela era pra ficar entretida e depois se assustar. Por que que não tá funcionando? Ela foi embora. Ela não gosta de música. Que estranho. Ela foi lá pra dentro. E agora? Apareceu o super palhaço. Nossa, que barulho de raios. Eu adoro raios. Ah, outro cachorrinho. Ela gosta de raios e cachorr... Ah, não. Ela pensa que o palhaço é um cachorrinho. Isso não funcionou. Não funcionou pra assustar ela. Mas eu já sabia que ela não tinha medo de monstros. Mas eu achei que pelo menos o raio e ele saindo da caixa ia assustar ela. E essas mulheres aqui, será que não funcionam? Vamos tentar chegar perto de uma delas. Ai. Ah. Ai, eu que me assustei. Que medo. Como que a Vandinha não tem medo disso? Eu já sei uma coisa que pode assustar a Vandinha. Alienígenas. Por isso agora eu vim pro meio do deserto e construí uma nave alienígena. A Vandinha vai ser abduzida pelos alienígenas. Mas o que ela não sabe é que eu vou ser um deles. Eu me transformei em um alien. Mas eu sou o alien rei. Eu vou encher de outros aliens villagers que vieram do meu disco voador. Ai, caraca. Tá indo pra casa. Uma nave alienígena. Caraca, que legal. Eu adoro alienígenas. Não tem como. Ela tem que ter medo de alienígenas. Vamos pegar umas armas aqui de alienígenas. Tipo esse escudo protetor. Quando ela ver isso aqui ela vai ficar muito assustada. Olha só a mãozinha da Vandinha. Já chegou aqui perto. Eu posso usar um escudo. Um escudo perto dela. Ela vai fugir de mim. Que bonitinho. Oi, senhora alienígena. Como assim bonitinho? Você não tá vendo que eu tenho poderes? Eu vou atacar ela. Caraca, você usou uma cadeira de rodas. Coloquei um campo de força nela. Pega, toma campo de força. Você usou um andador, senhora alienígena? Você não sabe andar? Não, não é isso. Não é isso. Ela tá achando graça. Ela não tá se assustando. Eu vou atirar ácido nela. Toma ácido. Ela tá gostando do ácido. Ela não acha isso nojento. Eu vou tentar usar isso aqui de novo. Pega, pega isso. Você tá me dando seu andador, senhora alienígena? Ai, não funciona. Não funciona. Ela não tá assustada. Então eu vou mudar o plano. Eu vou agora simplesmente atacar ela. Toma, toma. Nossa, eu acho que ele gosta de mim. Assim que a alienígena nos demonstra um carinho. Ele gosta de mim. Não, eu não gosto de ti. Ela não tá ficando assustada. Isso não tá funcionando. Ai, eu cansei. Eu vou tacar fogo nela. Vai, pega fogo. Pega fogo. Você quer me esquentar? Toma, toma. Tira o diácido. Isso é gaio protetor. Matei. Que divertida. Eu morri. Não, não. Sem alienígenas. Chega de alienígenas. Isso não deu certo. Alienígenas não funcionam. Mas será que a Vandinha tem medo de cobras? Eu voltei pro criativo aqui e eu quero tentar encher esse mapa de cobras. Ela vai ficar com muito medo. Eu preciso achar uma isca. Eu preciso achar um jeito de fazer a Vandinha passar por aqui. Ela tava procurando o cachorrinho dela, que era pra assustar ela, mas não funcionou. Então eu vou me transformar nesse cachorrinho de novo. Só que agora eu virei o cachorrinho triste. Eu não tô mais com o bocão aberto. Cadê ela? Onde é que ela tá? Achei. Cachorrinho, cachorrinho. Ai, cachorrinho. É tão fofinho. Ela me achou. Ela me achou. Eu vou correr dela. Para de correr de mim. Volta aqui. Vamos lá pra casa. Não, eu agora sou o cachorrinho triste. Eu vou passar pelas cobras, por todas as cobras. Ai, cobras. Que bonitinha. Vocês querem ser meus pets? Eu vou levar vocês lá pra casa, né? Como assim bonitinha? Ela acha as cobras bonitinhas. Vai todo mundo pra minha casa. A cobra até mordeu ela e ela tá achando isso bonito. Ai, eu tenho medo de cobras. Ai, ai. Uma cobra me mordeu também. Não, não, não. Eu tô quase morrendo. Eu tô quase morrendo. Não, só fui por pouco. Quase que eu morro. Que raiva. Não funciona. Ela não tem medo dessas cobras. Mas não é só essas cobras que eu tenho. Eu tenho mais uma cobra que é essa aqui. É a Naga. Eu só preciso ir pro criativo rápido, senão ela vai me atacar. Dessa cobra, eu tenho certeza que ela vai ter medo. Caraca, que cobra gigante. Ela é muito bonitinha. Você não consegue pegar ela no colo? Ah, eu não consigo. Vamos lá pra casa. Eu não tenho uma igual a você. Ela é muito bonitinha. Por que que ela tá achando essa cobra bonitinha? Ela me dá medo. Ela destrói tudo que ela vê pela frente. Olha só isso. Ela tá destruindo a árvore que eu tô. Ai, ai, ai. Não, não, não. Tá quebrando a árvore. Destrói a árvore. Vai lá, cobra. Não, não. Ela destruiu a minha árvore. Eu vou correr daqui. Sai, cobra. Ai, isso era pra ser contra a Vandinha, não contra a Mim. Que burro. A Vandinha tá só rindo de mim. Então eu vou colocar a maior cobra que ela já viu na vida. Essa aqui é a cobra do vácuo. Onde é que será que tá meu cachorrinho? Eu não tô vendo ela em nenhum lugar. Que cobra legal. Será que eu consigo alcançar ela? Eu quero colocar ela na minha coleção. Eu não tenho nenhum nada igual a isso. É muito incrível. Ela tá aqui. Ela tá fugindo de mim. Mais uma trollagem que deu errado. Não. Ok. Monstros não assustam a Vandinha. Cobras não assustam a Vandinha. Alienígenas também não. E eu não consigo fazer nada com a mãozinha dela. Porque a mãozinha dela é muito inteligente. A casa, quando foi destruída, também não assustou ela. Mas eu lembro que ela tinha falado algo de transformar o rio em lava. Mas e se eu fizer o contrário? E se eu transformar todo mundo em um rio? E se eu fizer um tsunami gigante? E parece que ela não gosta muito de água. Eu vou testar se isso funciona mesmo. Eu vou escrever aqui weather rain. E vai começar a chover. Vamos ver se ela tem medo de chuva. Ah, não. Chuva. Chuva não. Banho só e sábados. Funcionou. Funcionou. Ela tá indo se proteger embaixo da casa da chuva. Tá, legal. Vamos agora fazer ficar tempo limpo de novo. Boa. Pronto, tirei a chuva. E agora, vamos ver. Olha, parou a chuva. Ela ficou feliz que parou a chuva. Só que agora eu vou colocar um tsunami nesse mundo. É só eu colocar aqui sete water. E vai aparecer água lá em cima. Que? Eu sempre quis ter uma piscina. Como assim piscina? Ah, não. Ela gostou da casa dela ficar inundada. Piscina. Uh, mamãe vai adorar saber disso. Ah, não. Não deu certo. Não deu certo. Ah, já que ela gostou desse tsunami. Não era uma piscina, é um tsunami. E eu vou tirar. Eu vou tirar toda a água desse mundo. E agora vai ficar sem água. Acabou a piscina da Vandinha. Não vai ter piscina. Não, a minha piscininha tá indo embora. Não, vou ter que ir piscina. Ha, 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 ha. Agora a Vandinha ficou triste que ela não vai mais ter piscina boa. Só que eu ainda não consegui me vingar dela. Dando o maior susto da vida da Vandinha. Eu preciso fazer outra coisa. Ha, ha, ha. Sem piscina. Foi você. Foi você que tirou a minha piscina. Não, eu que coloquei a... Como assim? Como assim? Como assim? Agora a mãozinha vai te pegar. A mãozinha? Não, não. Tira essa mãozinha daqui. Que raiva dela e um pequeno monstro. Sai mãozinha, sai, sai, sai. Não, eu travei e me matou. Mas peraí. Eu tava pensando agora. Todas as coisas assustadoras, a Vandinha gostou. Coisas que era pra dar medo. Tipo ficar de noite do nada. Cair raios. A Vandinha gostou. Até sustos ela não tomou. Mas eu lembro que tinha uma caixinha de músicas. E a caixinha de música ela não gostou. Porque era muito fofinha. Mas aí eu tive uma ideia. E se eu deixar o Minecraft todo fofinho e todo bonitinho? Começando pela casa da Vandinha. Ela tá ali dentro de casa. E eu vou deixar essa casa cinza toda rosa. Primeiro eu preciso trocar esse bloco de pedra. Vamos trocar por concreto rosa. Boa. Assim a casa tá muito mais bonita. Que? Não, minha casinha. Que coisa feia. Quem que fez uma maldade dessa? Não. Tá funcionando. Tá dando certo. Ela tá muito brava. Agora eu vou começar a trocar o chão. Primeiro a gente troca toda essa terra. Não. E agora também a grama. Tudo rosa. Socorro. Me ajuda. Vamos ver. Por favor, socorro. Tudo de rosa. Vai ficar tudo rosa. Não. Pra onde eu corro? Eu vou pra escola. Ela é sombrio. Tá dando certo. Olha, eu tenho umas florzinhas no inventário. Eu vou dar de presente pra ela. Nossa, eu tô até um pouco mais aliviada. Aqui não tá rosa. Eu tô tranquila. Vandinha, olha aqui. Olha aqui flores pra você. Ela se assustou com flores. Eu nunca vi alguém se assustar com flores. Corro, diretora. Ela tá com muito medo. Eu vou trocar toda essa escola. Eu vou deixar essa escola rosa. Vamos começar mudando o chão que é preto por rosa. Agora aqui não tem nada rosa. Então eu tô muito tranquila. O chão ficou todo rosa. Vamos mudar também as paredes da escola por rosa. Ai, tá tudo tão fofinho. Eu vou ficar aqui. A pedra não é rosa. A pedra não é rosa. Eu já sei o que eu posso fazer. Eu vou pintar a Vandinha de rosa. Ela usa aquelas roupas lá que são muito malignas. Dá medo. Mas eu já sei. Eu vou deixar tudo rosa. Pra isso, eu consegui um corante de rosa. Eu só preciso encontrar a Vandinha. Ela tá lá dentro da escola. Por que eu tô fazendo isso comigo? Eu sou uma pessoa tão malvada. Olha lá, a Vandinha tá saindo. É agora. Eu preciso esperar ela vir pra cá. Eu não posso chegar perto daquele palhaço malvado. Ô Vandinha. Vandinha, eu te ajudo. Eu te ajudo. Olha aqui. Eu vou te pintar de rosa. Não. O quê? Nisani? Ai. Bem que eu reconheci essa voz. Era você o tempo todo. Não, não. Eu não. Volta aqui. Volta aqui, Nisani. Eu sou Vandinha. Você deu o maior susto da minha vida no começo do vídeo. Eu sou Vandinha. Que raiva. Eu sabia. Era você o tempo todo. E eu agora vou me vingar da Nissan. Deixa o like e se inscrevam. Fui.